Pepe Vargas, ministro do desenvolvimento agrário, ex-prefeito de Caxias do Sul. Ao pensarmos os programas de governo para os municípios voltados à questão agrária e agrícola, nos remete a pensar o desenvolvimento agrário do nosso país e o papel da agricultura familiar num projeto nacional de desenvolvimento sustentável. A agricultura familiar produz 70% dos alimentos que chegam à mesa do povo brasileiro. E o Ministério do Desenvolvimento Agrário, nosso governo federal, tem uma estratégia de fortalecimento da agricultura familiar, visando aumentar a renda dos agricultores familiares, visando incrementar as atividades produtivas para produzir alimentos saudáveis que cheguem à mesa do povo brasileiro e alimentos mais baratos. É por isso que nós dizemos que o Ministério do Desenvolvimento Agrário é um ministério do desenvolvimento econômico com enorme vocação social, mas que pensa o desenvolvimento econômico do país. A nossa agricultura familiar tem esse papel, o papel de gerar alimentos, gerar trabalho e renda e democratizar oportunidades. O Ministério do Desenvolvimento Agrário desenvolve um conjunto de políticas visando o protagonismo das mulheres na inclusão produtiva, a ideia de que precisamos trabalhar também as oportunidades para a juventude rural e para as comunidades tradicionais. Dentro dessas diretrizes, como pensar os nossos programas de governo para que nos nossos municípios a gente possa promover esse desenvolvimento agrário, promover o fortalecimento da agricultura familiar? Como os nossos programas de governo podem desenvolver ações que potencializem e aproveitem aquilo que o nosso governo federal vem desenvolvendo para o desenvolvimento do Brasil rural? Obviamente não vamos aqui poder abordar todas as questões, mas vamos tratar de algumas delas pelo menos. Em alguns locais, por exemplo, o nosso papel será de combater a extrema pobreza. Nós temos ainda 16 milhões de brasileiros e brasileiras que vivem em situação de extrema pobreza. Aproximadamente metade dessa população está no meio rural. Para o combate à extrema pobreza, o nosso governo, o governo da presidenta Dilma, desenvolve um programa chamado Brasil Sem Miséria, o Plano Brasil Sem Miséria, que é desenvolvido, tocado, digamos assim, pelo Ministério do Desenvolvimento Social e no que diz respeito às suas ações no campo brasileiro, no Brasil rural, é a responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Os nossos municípios que tenham nos seus territórios situações de extrema pobreza no campo podem e devem ligar as suas propostas, o seu desenvolvimento de políticas agrícolas e agrárias ao Brasil Sem Miséria. Um conjunto de iniciativas, de fomento a atividades produtivas, de assistência técnica e extensão rural e também de garantia de compra dos produtos dos agricultores familiares atendidos pelo Brasil Sem Miséria, que podem potencializar muito os nossos programas de governo. Então, eu queria chamar a atenção disso. Na elaboração do programa de governo, vamos olhar com muita atenção o Brasil Sem Miséria. Eu convido, inclusive, os companheiros e companheiras a buscarem mais informações sobre o Brasil Sem Miséria para desenvolverem isso no programa de governo. Uma outra questão importante é o territórios da cidadania. O territórios da cidadania é uma estratégia de desenvolvimento territorial rural. Desenvolvimento no sentido pleno, digamos assim, da ideia de desenvolvimento. Não pensa só a questão agrária ou agrícola, mas o desenvolvimento de um conjunto de políticas públicas que são importantes para o pleno desenvolvimento dos nossos territórios. A questão da saúde, a questão da educação, a questão da infraestrutura, a questão das estradas, a questão do saneamento, a questão da água, a questão do acesso à energia elétrica, não só monofásica, mas também trifásica, porque senão a gente não tem condições de fazer a agroindustrialização, a verticalização da produção. Então, um outro componente importante é pensarmos como inserir os nossos programas de governo municipais dentro desse grande projeto que é o territórios da cidadania. Então, também quero estimular os companheiros e companheiras a pensarem a ligação dos nossos programas de governo municipais com os territórios da cidadania. Outra questão fundamental, se nós temos programas de fomento à produção, crédito agrícola, assistência técnica, conjunto de programas que visam o pleno desenvolvimento das propriedades rurais, nós temos que pensar fortemente também a comercialização. Eu queria aqui destacar três pontos importantes que facilitam a comercialização dos produtos da agricultura familiar. Em primeiro lugar, o programa de aquisição de alimentos e o programa da alimentação escolar. Quer dizer, há todo um arcabouço jurídico formal que permite que os municípios possam fazer aquisições dos agricultores familiares localizados no seu próprio território. Isso, além de viabilizar o escoamento da produção, a comercialização dos produtos da agricultura familiar e a renda para os nossos agricultores e agricultoras familiares, também tem uma outra grande virtude, porque isso significa que esses recursos que são viabilizados através do programa de aquisição de alimentos e da alimentação escolar são recursos que o município gastaria, digamos assim, em licitações ou coisas do gênero e vendendo para grandes atacadistas ou para grandes redes que antigamente faziam essa comercialização. Ou seja, um dinheiro que sairia da economia local e iria para grandes grupos econômicos. Quer dizer, ao priorizar a aquisição de alimentos e alimentação escolar da agricultura familiar dentro desse arcabouço jurídico formal que foi constituído, além de estarmos viabilizando alimentos saudáveis para os nossos jovens que estão nas escolas, nossas crianças, adolescentes, ou mesmo os que estão nos programas de educação de jovens e adultos, além de viabilizarmos alimentos saudáveis, nós também estaremos, os municípios estarão fazendo com que esse dinheiro circule na economia local. Então, também é um fator de forte dinamização da economia municipal, fortalecendo esse dinheiro que fica com o agricultor familiar no fornecimento desses alimentos, é um dinheiro que vai ir para o comércio local, é um dinheiro que vai circular na economia do município. Então, o município economiza recursos, o município também dinamiza a sua economia. Um outro grande programa recentemente lançado, a presidenta Dilma lançou esse programa em dezembro do ano passado, começou a entrar em vigor de forma mais ativa agora no início do mês de março, é a Rede Brasil Rural. O que é a Rede Brasil Rural? É uma grande plataforma digital, onde as associações de produtores, as cooperativas se cadastram, cadastram lá os seus produtos, da mesma forma, fornecedores de insumos, fornecedores de serviços de logística, também cadastram os seus produtos, os seus serviços que eles podem fornecer, permitindo, portanto, tanto o ambiente digital, onde o agricultor familiar, através das suas cooperativas e associações, podem acessar a compra de insumos e de serviços, de logística, por exemplo, mas também podem vender os seus produtos ao consumidor ou a redes de supermercados, ou a redes hoteleiras, enfim, que nós estamos querendo que também entrem nesse ambiente da Rede Brasil Rural. Então, queria chamar a atenção para isso também. É importante os nossos municípios, os nossos governos municipais, fortalecerem a Rede Brasil Rural, fortalecerem a organização econômica dos agricultores familiares para entrarem na Rede Brasil Rural. Por fim, não poderia deixar de fazer uma menção ao PRONACAMPO, Programa Nacional de Educação no Campo, um programa que o governo da presidenta Dilma lançou, o Ministério da Educação coordena, mas tem também participação de outros órgãos, como o Ministério do Aumento Social, Ministério do Aumento Agrário, que visa resgatar uma enorme dívida social que o Estado brasileiro tem para com o nosso Brasil rural. A ideia de que, primeiro, buscar a superação do analfabetismo ou a baixa escolarização de uma parcela considerável de agricultores, agricultoras, que por omissão do Estado brasileiro, uma omissão histórica do Estado brasileiro, não tiveram oportunidade ou de estudar ou de evoluir na sua educação. Segundo, viabilizar, então, isso através de programas como Educação de Jovens e Adultos, viabilizar também que a atual juventude rural tem oportunidades de estudar da mesma forma como um jovem pode estudar nas cidades, com isso, trabalhando melhor a possibilidade da nossa juventude permanecer no campo. Trabalhando não só a educação formal, mas também através do PRONATEC, o Programa Nacional de Ensino Técnico, obviamente que um programa de ensino técnico vocacionado às atividades rurais, para que a gente possa ter jovens que ampliem seus conhecimentos técnicos e deem continuidade a uma agricultura familiar forte, que dispute espaços dentro do Projeto Nacional de Desenvolvimento, fortalecendo a agricultura familiar. Então, também é importante que os nossos municípios se atentem para o PRONACAMPO, que os governos municipais, os nossos programas também, façam com que os nossos municípios sejam exemplares na implantação do PRONACAMPO, porque para ele dar certo, nós precisamos de toda uma articulação federativa. Nós precisamos da União, dos estados e dos municípios, através do Programa Nacional de Educação no Campo.